Hoje ela tá louca e se brotando a boquinha que tá cheia de tesão, doida pra tomar na tcheca Toma perereca, perocada de quem tá de peça, toma perereca Toma perereca, perocada de quem tá de quem tá de quem tá de peça Toma perereca, vai ser o nome que uma moda eu vou lançar Toma perereca, perocada de quem? Caralho Toma perereca, do aguila que tá de peça Toma perereca, perocada de quem? Caralho Toma perereca, do aguila que tá de peça Toma perereca, perocada de quem? Caralho Toma perereca, perocada de quem? Caralho Aguila porra do algo, seu nerd Hoje ela tá louca e se brotando a boquinha que tá cheia de tesão, doida pra tomar na tcheca Toma perereca, perocada de quem? Caralho 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 Vai novinha aqui do alto que já tá tudo doidona Pica de pica de pica de quadro Toma 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 perereca, pirocada de quem? Caralho Toma perereca, do aguila que tá de peça Toma 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 perereca, toma 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 perereca, pirocada de quem? Caralho Aguila porra do alto seu nerd